Amém. O Senhor tem estabelecido a Tua glória, estabelecido o Teu reino e tem determinado a Tua bênção para aqueles que Te amam. Senhor, em nome de Jesus, derrama o Teu favor, Senhor, das nossas filhas. Abençoa o ministério de louvor, cada um deles que compõe esse ministério de Deus. Abençoa poderosamente, derrama o Chão e a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos. Abençoa o Tramada Vida, nosso amado Pastor Elia. Abençoa o Tramada Vida de cada irmão que aqui está. Nós pedimos ao Deus o Exército, que o Senhor seja conosco mais uma vez. Damos sobre nós a função com a graça e o favor do Senhor. Renova a força, o Amado, do nosso Filho. Restaura, o Amado, a comunhão do Teu povo, Senhor. Restaura, o Amado, o nome de Jesus, a vida de cada um. E nessa noite, o Deus, aquele que entrar aqui, Cristo, seja transformado e possa sair daqui saltando de alegria. Aquele que entrar aqui, o mesmo, o Senhor Amado, nessa noite, o Teu poder no alcance, será que o curado, transformado, livre, a Deus, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Deus o Exército, que esteja conosco, o alcance de guerra, nosso favor, nesta casa. A Deus implanta, que mais uma vez, a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja. Vamos adorar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Continuando com seus olhos fechados. Amém. Glória a Deus. Continuando com seus olhos fechados, vamos aqui orar ao Senhor mais um pouco. Glória a Deus. O coração para a gente orar mais. Então vamos obedecer a voz do Senhor. Amém, Jesus. Pai querido e Pai amado, Deus, nós, aqui, ó Pai, continuando, ó Pai, na Tua presença, nós queremos, ó Pai, sentir mais o Senhor. Deus, nós queremos sentir mais, ó Pai, o Senhor da Tua presença em nossas vidas. Sabemos, ó Pai, que sem o Senhor nada nós podemos fazer, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Meu Deus, então, meu Pai, vem com o Teu poder nesta noite, vem nos envolver, ó Pai, venha nos envolver, Senhor, em Teus braços, ó Espírito Santo, venha encher o lugar. Venha, ó Pai, em nossas vidas, venha nos transformar. Venha, meu Pai, cumprir o que eu queria em nossas vidas. A Tua palavra diz, ó Pai, que os Teus pensamentos são maiores, ó Pai, do que os nossos pensamentos. Meu Pai, os Seus caminhos são maiores do que os nossos caminhos. Meu Pai, então, é isso aqui, ó Pai, esse aqui é o nosso coração diante do Senhor. Meu Deus, nós queremos sentir algo de novo da parte do Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, com o Teu fogo. Meu Deus, nós não queremos sair daqui da mesma maneira que entramos, mas, ó Pai, nós queremos sair daqui transformados e renovados, fortalecidos pelo Teu poder, pelo Teu amor. Meu Deus, venha, ó Pai, sobre nossas vidas. Nós precisamos, ó Pai, ser moldados, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, ser moldados. Nós precisamos, Senhor, descer a casa do oleiro. Meu Pai, então, nos molda e nos transforma. Meu Pai, assim como o vaso, nós somos do oleiro. Que o Senhor possa nos quebrar, que o Senhor possa nos moldar, que o Senhor possa nos transformar. Meu Deus, nós não somos nada sem Ti. Meu Deus, não vale a pena estar aqui, ó Pai, sem a Tua presença. Meu Deus, aqui é uma casa de oração. Meu Pai, onde nós nos reunimos, ó Pai, para adorar o único que é digno. Aqui nós nos reunimos, ó Pai, para nos processar diante do Senhor. Aqui nós nos reunimos, ó Pai, para dizer, ó Pai, que Tua é santo. Aqui nós nos reunimos, ó Pai, para viver em comunhão com a Tua presença. Ó Pai, aqui nós nos reunimos, ó Pai, para aprender mais do Senhor. Meu Pai, para aprender mais do Senhor. Para aprender do Teu amor aqui, ó Deus. Meu Deus, Tu és o caminho dessa nossa salvação. Meu Deus, nós queremos, ó Pai, aleluia, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, estarmos sempre na Tua vontade. Nós queremos estarmos sempre na Tua vontade. Venha-se, ó Jesus. Venha em nossas vidas, ó Pai. Venha, ó Deus, cumprir a Tua vontade. Espírito Santo. Espírito Santo. Ó Deus, Santo, Santo, ó Senhor Deus. Santo, 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 ó Senhor Deus. Espírito Santo. Pentate o Itálio. V Chopin. Espírito Santo. Espírito Santo. Não vale a pena existir, ó Deus. Santo, Santo, é o Senhor. Começa a dizer pra Ele. Tu és Santo, Deus. Santo, Santo, Santo. Começa a dizer pra Ele. Enche esse lugar Enche esse lugar Enche as nossas vidas Enche esse lugar Enche esse lugar Enche os nossos corações Enche a Deus Enche a Deus Eis o Zé Fio Espírito Santo Eis o Zé Fio Enche o lugar Manifesto pelo Teu Espírito Santo Aleluia Diga ao Senhor Vem neste lugar Vem neste lugar Diga vem neste lugar Vem neste lugar Enche a minha vida Enche a minha vida Senhor Vem neste lugar Vem neste lugar Diga enche esse lugar Enche esse lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Diga enche a minha vida Diga enche a minha vida Diga enche o nome Jesus Diga enche o nome 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 Vem nisse o lugar Vem nisse eu, Senhor Vem, vende Suma Sei o quê? Vem, seор e o pão Vem, seor e o pão Vem, seор e o pão Vem, nosها em lugar Senhor, Senhor, Senhor Senhor, Senhor Jesus 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 Diga esse nome, meu amigo Jesus Jesus Você pode dizer esse nome tão doce, diga Jesus Diga Jesus 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 Preciso, preciso tanto de ti Preciso tanto de ver Preciso tanto, preciso tanto de ti Preciso tanto de ver Preciso tanto de ver É esse lugar, Senhor É esse lugar É esse lugar, 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 nós queremos ser cheios da tua presença Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos Quero me esvaziar de mim, Deus Quero me esvaziar de mim para me encher da tua presença, Deus Morre nossas vidas para si, nós É esse lugar, nós queremos nos esvaziar de mim, Deus Oh Senhor, Jesus Oh Santo de Israel Oh Santo de Israel Santo, 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 Santo Nós queremos nos esvaziar de mim, Deus É esse lugar, é esse lugar Vim para adorar-te 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 Estou totalmente amável Estou totalmente amável Estou maravilhoso Para mim Igual a tua arte E para mostrar-me Em dar a tua arte E quero viver Estou totalmente amável Estou totalmente amável Estou muito amável Estou muito amável Estou muito amável Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá da cruz Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Diga isso mais uma vez Eu nunca saberei Eu nunca saberei Mas Senhor, prepare um alto preço Para que nós estivéssemos em Cristo Para que nós possamos adorar Senhor, prepare um alto preço Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Eu nunca saberei Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Eu nunca saberei Eu nunca saberei Eu nunca saberei Eu nunca saberei Mas intensidade Eu nunca saberei 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 Se adoramos, desejamos ser o mesmo, depois desse derrubo que me ensomou. Tu és o nosso Deus, tu és o Pai. Tu és o nosso Pai, tu és o nosso Deus. Se adoramos, desejamos ser o mesmo, depois desse derrubo que me ensomou. Se adoramos. 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 Se adoramos.